Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. A noite já foge e o dia enfraquece, dos astros a luz. A estrela da aurora surgindo, famosa no céu já reluz. Os reitos deixando a voz, damos graças com muita alegria, porque novamente por vossa bondade o sol traz o dia. Ó Santo, pedimos que os braços do Espírito nos prendam a voz. E assim não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. As almas não viram a flecha da ira que traz divisões. Livrai vossos filhos da própria malícia dos seus corações. Que firmes na mente e gastos no corpo de Espírito fiel. Sigamos a Cristo caminho e verdade, doçura do céu. O Pai piedoso, luz, o sabão do céu e o Filho também. No laço do Espírito unidos dominam os tempos. Amém. Enviai-me, ó Senhor. Vossa luz, vossa verdade. Fazer justiça, meu Deus, e defendei-me. Contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares, ó Senhor. Deus da minha alegria. Posso voar, cantarei ao som da água. Meu Senhor e meu Deus. Por que te entristeces, minha alma? A gente perdoa o meu peito. Espere em Deus, louvarei novamente. O meu Deus salvador. Deus glória, Deus Pai o meu potente. E ao seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Enviai-me, ó Senhor. Vossa luz, vossa verdade. Vossa luz, vossa verdade. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. 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 Senhor, todos os dias. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. Salva-nos, ó Senhor, todos os dias. Ó Senhor, ó Senhor. Oh Senhor, convém cantar vosso louvor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Toda carne é de voltar para o Senhor, por causa dos pecados. E por mais que nossas culpas nos oprimam. Perdoais as nossas faltas. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Salva-nos, ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Os habitantes mais distantes. As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravio e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais domingos se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do corrente Inundais de alegria Visitei a nossa terra Com as chuvas E transborda de fartura Rios de Deus, vento, céu, derramam águas E preparais o nosso trio É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e abranais Os seus sonhos com a chuva aboleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Dê-nos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos e séculos Amém Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas De modo que esse dia vos surpreenda Como um ladrão Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz Confiante, eu confio na vossa palavra Chego antes que a aurora e clamo a voz Confiante, eu confio na vossa palavra Glória ao Pai Onipotente E a sua palavra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz Confiante, eu confio na vossa palavra Salva a minha palavra Salvai-nos, ó Senhor Da mão dos inimigos Amém. Na casa de Davi seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino. Amém. 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 Fiquemos com humildade, dizendo Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Senhor Jesus, nesta oração da manhã, celebramos a vossa ressurreição e vos pedimos que a esperança da vossa glória ilumine todo o nosso dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Recebeis, Senhor, nossas aspirações e propósitos como primícias deste dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazei-nos crescer hoje em vosso amor, a fim de que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazei, Senhor, que a nossa vida brilhe como luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito 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 O Senhor Jesus Cristo